Adaptador Bluetooth pra PC, tá gente? É esse aqui que a gente vai conectar no PC pra poder a gente se conectar no Bluetooth e também vamos conectar essa caixa de som aqui, tá vendo? É uma caixa de som que ela tem conectar pelo Bluetooth, tá gente? A gente vai conectar isso aqui, aqui na entrada do USB no computador, tá? E assim, meu PC, gente, por ser um PC antigo, ele não tem, não sei se os novos também tem, mas ele não tem entrada pra Bluetooth, tá? Meu PC não tem, notebook tem, né? Eu acho que notebook tem, mas o PC, o meu não tem, por ser um PC muito velho. Então, eu vi na internet que isso aqui vai fazer com que o PC tenha entrada Bluetooth, tá? Aqui nesse adaptador Bluetooth vem escrito CSR 5.0, tá? Que eu não sei o que que significa, tá bom? Aí tá, aqui vem escrito que é pra laptop, mobile, PDA, headset, sei lá o que que é isso, plug play, Windows 8 e Windows 10, tá bom? Aqui também veio um manualzinho aqui, tá falando que é o Witterless V5.0, tá? Aí tava explicando aqui alguma coisa que eu não sei o que que é, mas vocês leiam aí, que vocês que sabem inglês, fica à vontade, tá bom? Meu gato, olha isso, gente! Cara, olha o susto que ele me deu! Tudo que eu vou fazer, gente, ele chega aqui igual um doido, ó, ó, pra deitar, olha aqui! Meu Deus do céu, que susto, Tontão! Ó, aí, ó, fica assim, gente, pelo amor de Deus, olha lá, já mexendo em coisa, olha lá! Meu Deus, Tontão, isso é um absurdo! Olha aqui, é como se ele fosse o dono de tudo, o rei das coisas aqui, que abuso! Ao vivo, gente! Gente, tô igual aqueles apresentadores que não sabem o que fazer quando acontece alguma coisa! Então, assim, cara, aí não adianta eu sentar pra gravar e ele vem aqui, ó, e fica assim, ó, vai deitar, pronto! Olha lá, acabou! Tá bom, gente, retomando aqui, vamos colocar o adaptador aqui, ó, meu dedo tá até na frente, ó, vamos colocar aqui numa entrada qualquer, tá? Deixa eu ver se é assim, não é assim, não, calma aí, então deve ser assim, nossa, pronto! Entrou aqui, ó, tá vendo? Acendeu uma luzinha de que ele tá conectado. Aqui no computador já apareceu o Bluetooth na hora, gente, olha lá, ó, não tinha nada, aí conforme eu coloquei aqui, ó, já apareceu aqui, ó, Bluetooth! Cliquei aqui, ó, aguardando conexão, vamos ver, você deverá ver o início, deixa eu tirar aqui esse flash, gente, pronto! Você deverá ver o início da transferência de um arquivo assim que alguém iniciar a transmissão dos arquivos para seu computador por meio de um computador ou dispositivo habilitado para Bluetooth. Uma mensagem poderá ser exibida informando que um dispositivo Bluetooth está tentando se conectar ao seu computador. Aceite a conexão para que a transferência seja realizada. Beleza! Só isso que apareceu aqui pra mim, isso porque eu cliquei, né? Vamos supor, vou fechar aqui, bom, você também que vai comprar pela primeira vez, pelo menos você também já tá aprendendo aqui a instalar, se bem que não tem nada o que fazer, né? E o meu gato tá aqui dormindo tranquilamente, né? Olha isso! Não tem o que fazer. Você clicou aqui, ó, já vai aparecer, ó, tá aqui, não precisou fazer nenhum tipo de instalação, gente. Só conectou na entrada USB e ele já apareceu aqui, tá vendo? Aí a gente clica aqui, não tem nada. E vamos ligar agora a nossa caixa de som pra gente ver... É... Calma aí! Como é que vai funcionar aqui? Calma aí, gente! Ó, tá vendo que aqui na minha caixa de som... Deixa eu inclinar ela assim... Ela tá escrito Line, né? Aí eu vou aqui em Mod... Modo... Tá vendo? Aí aqui ela tá no Bluetooth. Vamos ver... Eu liguei Bluetooth, né? Então era pra... Automaticamente aqui já tá aparecendo alguma coisa aqui, né? Mas não tá aparecendo nada. Então, gente, não tá acontecendo nada aqui. Eu vou ver o porquê. A gente clicava aqui e não aparecia nada, né? Agora até que tá mostrando aqui algumas coisinhas. Mas antes não tava mostrando nada. O que é que eu fiz, gente? Eu vim aqui, ó... E no menu aqui, tá? Aí você... Em Configurações, tá? Vão clicar em Configurações. Aí aqui... Vocês vão clicar em Dispositivos Bluetooth, Impressor e Mouse. Eu cliquei aqui. Aqui, gente, já abriu, ó... Bluetooth e outros dispositivos, tá? Aí o que acontece? Aqui tá mostrando que a caixa de som, tá vendo, ó... Detectável no momento, como... Desktop, Barra, 8.5, Star 52. Que é... Essa é a caixa de som, tá? Aqui é o meu mouse, aqui é o... O teclado, né? Mouse, teclado e tal. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Aqui, ó... Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo. Vamos clicar aqui e vai abrir essa janela aqui. A gente tem que botar, ó... Adicionar um dispositivo. Escolha o tipo de dispositivo que você deseja adicionar. No caso, vamos clicar aqui em Bluetooth. E aí ele já começa a procurar. Ó... Achou a minha Echo Dot, tá? Achou o TRC, que é essa caixa de som. Vocês têm que saber qual é a caixa... O nome do equipamento de vocês. No meu caso, aqui, é essa TRC 5536, tá? Aqui também, gente... Eu também tô ensinando pra vocês como conectar a caixa de som Bluetooth, tá? No computador, tá bom, gente? Tô ensinando de tudo um pouco. Ó... Eu acho que eu mereço um joinha. Já tô pedindo porque... Né? Tem que pedir, né, gente? Tá, voltando aqui, a gente vai clicar aqui, ó... Em TRC. E ela tá aqui, ó... Conectando, tá? Ó... Ouviu o barulhinho? Tindim! Conectou. Significa que a minha caixa de som conectou. Ó... Música conectada. Aí você vem aqui... Olha aqui, ó... Ainda tá escrito Bluetooth, mas ela já tá conectada, tá bom, gente? Aqui, tem que tá aqui, ó... Com essa luzinha acesa. Essa luzinha tem que tá acesa pra mostrar aqui... Tá conectado, tá bom, gente? Outra coisa... Pra desconectar, você vai no mesmo lugar e vai clicar aqui em desconectar, tá? Se você quisesse, ó... Desconectou. Tá vendo? É simples. Agora vamos fazer um teste, né? Pra gente ver se vai tá funcionando. Calma aí que eu desconectei e agora não tá aparecendo. Lembra que eu desconectei a caixa? Eu conectei ela e aí depois eu desconectei e eu fiquei tentando conectar e ela não aparecia aqui mais pra mim. Então, eu vou te mostrar o que que aconteceu, ó... Você vem aqui... Tá vendo que agora ela só achou a minha TV Samsung AU7000 e pouco. Na verdade, nem a minha, é do meu vizinho. Ela achou essa televisão. E eu tô tentando conectar e não consegui. Aí, gente, eu vou te mostrar pra o que... Pra que isso acontecer com vocês, se vocês saberem o que fazer, tá? Vou fechar aqui. Aí, gente, olha aqui. Uma coisa que eu reparei é que aqui, ó... Ela mostra que ela já tá conectada com a caixa de som. Que a minha caixa de som é essa. TRC 5536. Então, ela já tá conectada aqui, ó. Então, eu tava tentando ligar ela, né? Eu tava querendo colocar ela pra tocar e não tava conseguindo. Falei, gente, o que que aconteceu? Só que não, gente. Aqui, ela já tá conectada, tá? Aí, no caso... Cadê? Ela ainda fica com o Bluetooth ativo, porque, né? Ela tá ativa. E aqui, eu vou fechar aqui, tá? Que é pra poder a gente escutar uma música aqui que eu botei, ó. No Jorge Matheus, né? Perfeitamente, ó. Nossa, tá muito alto, gente. A caixa de som arrebenta, tá vendo? Que show! Perfeito, tá, gente? Pode conectar sem medo e pode comprar o adaptador Bluetooth sem medo, que vocês não vão se arrepender. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bom? A gente já viu isso aqui, né? Vamos sair daqui, vamos clicar aqui na engrenagem. Gente, se vocês quiserem desconectar a caixa de som, vocês vão clicar aqui, ó. Tá vendo? Música conectada. Deixa eu acertar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se tá tocando, só pra vocês verem que... Calma aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar uma outra música aqui, rapidinho. Calma aí, gente. É porque se eu ficar deixando tocar a mesma música... Vocês podem abaixar aqui ou na caixa de som, tá bom, gente? É... Eu até me perdi aqui, ó. Caraca, gente. Não tem ninguém doido aqui, não, né? Não tem ninguém perdido aqui, não, tá? Aí você vem aqui, ó. Clica aqui em desconectar. Ó, tá vendo que vai aparecer aqui, ó. Desconectar ou remover dispositivo. Não, a gente só quer desconectar. Beleza. A caixa de som já mostra que desconectou. Aí tá emparelhado. Aí aqui, se você quiser, é só clicar em conectar de novo. Tá, gente? Então foi isso, tá? Ó, a caixa de som, ela já conectou perfeitamente aqui no dispositivo... Aqui no computador. Nem precisamos de cabo nenhum, tá? A única coisa que tem aqui é esse cabo aqui. Opa! É esse cabo aqui, tá? Que a gente tem do... Pra ligar na tomada, a caixa de som, tá? É só isso mesmo. E a caixa de som funcionou perfeitamente, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o link na descrição. Tanto da caixa de som, se vocês quiserem, quanto do adaptador Bluetooth, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, dá um tchauzinho pro meu gato e até o próximo vídeo. Tchau!